Por amor Para morrer numa cruz no Calvário Por amor o seu sangue verteu Foi julgado e por mim odiado Foi traído e vendido também Mas venceu, tudo está consumado Não há morte, só a vida no além Consumado, está consumado A obra que me deste a fazer Glorifica-me contigo pra sempre Ao teu nome, ó Rei E a te fiz conhecer Assim como fizeram ao meu mestre Não me odeiam Porque eu aceitei Não importa, tudo está consumado Não há morte, só a vida no além Consumado, está consumado Para sempre, com Deus me verei Força em Cristo Até sobre a morte Aleluia Aleluia Vittoria Que é o teu nome Consumado Meu mestre Eu me expliquei